Sviask é um lugar de paz e de sabedoria. Aqui poderá visitar a atual Igreja de Madeira, onde Ivão Terrível rezou. Vai ficar deslumbrado com a Catedral da Mãe de Deus. A Catedral da Anunciação está coberta de murais, incluindo um raro de São Cristóvão e um Ivão Terrível. A ilha-cidade de Sviask é mais do que um lugar histórico e espiritual. É um autêntico tesouro do Tartaristão. Venha visitar Sviask, a ilha da guerra e da paz.